A preparação acabou, hora de ir para o Warzone Que modo é o Tesla Comprou o Tesla? Comprou o Tesla? Comprou o Tesla Onde rapaziada? Vai cair junto, vai cair separado Vamos cair junto Onde? 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 Sei lá, vamos cair perto de um bicho desse aí para pegar ela na nossa casa Bora, o Kong está aqui perto já Vamos embora dele mesmo Descer de cabeça na cabeça dele, na cabeçada É? Deixa eu ver É! Tá embaçado Tá embaçado Fica aí que a minha presença É!!! Isso é loco mano Elimine os inimigos, não procurem informações Algar aqui Eu sou do controlão meu jovem, ai assiste nego Tem cara ai favoroni Vai pegar essas caixas amarelas aqui Caixa amarela pulou a janela Nossa mano, cai em cima da árvore aqui, a caixa Pô vai se da pra pegar Peguei um aqui, peguei um aqui Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui Tem bazuca, tem tudo que você quer Peguei um aqui, peguei um aqui Se eu perdi para pegar as informações necessárias Filha da puta, correu O que tu vai falar também né velho Abre na puta Tô quase pegando o Lodat Ai que filho da... Arrombado mano, filho da puta de crogue Crogue Esse é um macaco aí, foda-se Não é macaco não? Olha, tem um bagulho aqui, uma caixa que ele deixou aqui, uma caixa azul aqui com símbolo louco Mas que merda Essa pedra pega em mim mano, essa pedra pega em mim E aí Fodovane, é que você... Tá sentindo Ah, eu acabo na munição mané Eu roubei-te Já vou? Eu não tenho mais nada de... 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 pra tirar não Fala Hila, algo-se neguinho, é um barulho de merda que ele falou Ah, xingou em, xingou você toda hora... Ressuscindo! Vai atrás da brincança Eu peguei um bagulho fortificado, vou jogar no chão Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, vou jogar no chão Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, vou jogar no chão Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado Eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado, eu peguei um bagulho fortificado Paldito, velho! Que aralho, o Kog me matou, mano. Cusão. Bom, pelo menos eu tô caixa de armamento, rapaziada. Vou soltar no C pra não pegar. O cara jogou stunto. Ah, não é stunto não, por quê? Tô junto, rapaziada, pra pegar o momento aqui, eu tô caixa de armamento. A gente tá se aproximando, realocando a zona segura. Isso da onde? Você obter informações sobre a operação... Só do parque, que vai até você. É eu, eu tô aqui em cima. Ai, 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 ai! Quase morri. Tem gente lá da direita. Ué, cadê meu carregamento? Será que ficou no chão lá? Onde eu morri? Não. Deve ter ficado. Ah, morre, eu tenho que ir lá de novo então, peraí. Ah, morre. Aí, joguei aí, ó. Tô quase pegando a inteligência. Mas tô sem bala pra pegar. Ah, mano, que merda, velho. Não vou nem pra morrer. Pega aqui, pega aqui, vem. Volta, 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 volta. Eita em bala, que tem bala. Eita em bala? 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 Eita em bala, porra. Eita em bala, porra! Mas tem um equipamento. a gente vai morrer dá para voar, dá para voar, dá para voar aqui, dá para voar aqui em cima, dá para voar aqui, dá para voar, ele não falou que voa, é bem na hora, ela não abriu paraquedas não, e a prenda, sai dele e a prenda, o cara do carro acho que morreu, peguei o cara do carro aqui velho, a bazucada no alto, receba varão, temos um dispositivo screen, receba varão, tomei, você recebeu mais uma chance, vai lá, ai morreu para o gás corno, que é pro do caralho, o cara passou de gás aqui, não deu nem caralho para mim, esse cara, filho da mãe velho, morreu de novo, como vocês chegaram ai, e o laranja e roxo, roxo fi, tem os meus pulos, caralho, os cara é estranho mano, vocês estão diferentes mano, o que é aplicativo vocês usam para chegar rápido, ah é aquele arroz, aquele quadrão remobilizando, o bem, nossa, e ai galera, é um avião só que está ai, ponte inimigo ativo, vante inimigo ativo, já está se aproximando, realocando a zona segura, morreu também, caralho, sou muito bom velho, ai no rio, ai no rio, ah seu lixo, oh caio eu cheguei aqui ó, vai que inimigo ativo, o alvo da casada já era, maravilha, colega de esquadrão, que, ah mano, eu cheguei na hora que o bagulho levou a pedra, velho, que mentira, tomei a rajada do Godzilla, ah velho, perdi meu loadout mano, chateado agora pra caralho, e eu to com o ataque ainda, eu marquei aqui, eu marquei o loadout, venha ali, eu vou lá pegar de volta, e eu vou lá pegar o loadout, foi Tuck, ahhh, AAAHHH, eu não era presente, dá pra ele você não, agora aí, nada mal, você ta remobilizando, faz valer a pena, um dos seus aliados, tá de volta no jogo, pode ter cara aqui ó, caralho, que pedrado, Desculpa! Cara, que venha lá! Ai, ai! Ai, derrudei a gente lá e morri aqui! Ajuda eu aqui! Ai, eu vou até bater no meu lado, socorro! Explodiu, vou morrer! Morrei. Se prepare! Kong está aí entre na sua área! Colega de esquadrão, remobilizando! Espera, eu te comi e jogar o bagulho dele aqui pra mim poder sair daqui! Aprenda pra jogar! Atenção! A resurgência vai acabar logo! Receba! E aí, Luka, morreu pra quem, filho? A equipe inimiga tá atrás, pegaram no alto. Ah, tá. Colega de esquadrão remobilizando. Olha a pedra! Acabou minha bala, velho. Já era. Pra mim, já era. Já era, acabou minha bala, mano. Não tem nem bala aqui nesse meio aqui. Tem? Não. Não, aqui tem uma caixa de munição. Tem, 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 tem. Aqui, a checa de munição aqui. Já era. 60 munição. Já era, eu não volto pra cá. Alvo movimento. Quero pegar pela mesma marca e me tancar o gás. Caralho, eu tô tomando um fúbio. Fudei com a minha vida. Esse barulho azul dele aqui mata, né, mano? Se eu juntasse o dinheiro, dava pra comprar um. Nossa, tem um cara aqui. Caralho, nem recuo ela tem, né, Patovani? Você viu? Caralho, moleque. Zero recuo. Fique alerta. Pô, minha caçada tá com o Patovani, mano. Nem que eu fui pra perto dele. Patovani, vai pegar você. Vai pegar você, apreda. Alvo movimento. Entrando na área. Fique de olho no céu. Ainda tem 25, presta atenção. Rapaz, se eu mirar no carinha, o negócio subiu, mano. Vamos pro Patovani. Tem bala aí, hein, Borovani? Tem bala aí? Tem, tem. O negócio subiu já é gostinho. Cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Alvo, mar. Reposicionando. É a minha caçada, Cláxio, ó. Patovani, eu tenho o máximo e colete, pai. Dá pra me tancar aqui, hein. Esses ataques que matam no final do jogo. Deixa eu ver se tem bala aqui de novo aqui. Ó, um avião aqui, Patovani. Vou pegar o avião, ficar no avião. Ah, eu não sei dirigir esse avião, né? Eu não sei dirigir, mano. Eu não sei dirigir, mano. Eita, que graça. Fiquei pilota no vídeo. O Bode do Silatá está indo na sua direção. Mas eu vou te falar. Calma, Zuz, que não vai ver se tá caralho. Você dá conta. É? Esse não vai querer ir agora. Matei dois caras aqui, né? Fiquei assim, entendeu? Não morra pra ninguém que faça assim, não, maluco. Respeito o pai aqui, cara. Mil anos de curso, cara. Ó, agora tem a bala, Patovani. Agora tem a bala. Cola aqui, tem água aqui, Patovani. Cola aqui, Patovani. Cola aqui, Patovani. Peraí, pô. Peraí, pô. Quem é aí, parça? Ah, está de avião, mora. Está de avião, avião, avião. Vai de mal. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Estou passando pelo Aláudio aqui. É quanto que é um aí? Quanto que é pra comprar um? Rato, meu. Nooo. Cresco, tapinho. Tá vindo comprar uma taca aérea. Vou comprar uma taca aérea, então. Que não tem ar, não tem dinheiro. Ah, está cheio de cara aqui, velho. Ataque de dispensão aliado chegando. Se cai, se cai, se cai, não, já foi. Ah, velho, chegou doido de mim, mano. Que coda puta, velho. Correu. Eu vou sobreviver até os reforços chegarem. Mas tinha menos de dez ainda.